Oi, Titano, bala no pose, pose Hoje, 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 bala no cu do pose Mano, não tem ver pra comando vermelho, não Quem é fã incubado aí do pose aí, ó Pode falar pra ele assim, ó Hoje, 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 hoje Bala no cu do pose Hoje, hoje, hoje Bala no cu do pose Hoje, 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 hoje Bala no cu do pose Hoje, 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 hoje Bala no cu do pose Porque aqui no Acara é e não precisa fazer pose Hoje, hoje, hoje Bala no cu do pose Hoje, hoje, hoje Bala no cu do pose Bala no cu do pose Deixa a aula, deixa a aula E busco o mandé de chão Por beira, maé, chão e já foi Se ligou? Por beira, maé, chão e já foi Eles ficam o dia inteiro Bye, bye Esse é o brabo Caralho E busco o mandé de chão E pro pose é chão e... Olha esse trono A bala tá na agulha O dedo no gatilho Tá destravando Com sangue nos olhos Já te pomiei Colete, mochila, pistola e granada E o medo E por isso que o chapaco Peidade E se vir pelo lado Tu vê os dançantes Tu vai estourar E se vir de blindado Tu vai conhecer E tenta vir a penha Querem meter bronca Porra aí A bala come No Acari Termina a tese Só os cria No Acari é assim No Acari é assim Capilha é o fundamento É o formigão até Eu sou No Acari é assim O Capilha é o fundamento É titânio até Eu sou Foi o gênio que inventou Alô os amigos do Amarelin Alô Mustang Alô Castor Certo? Afirma Fortaleza Canal do Youtube Tio Patinhas Fuck 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 Fuck